Saravanos Pai Xangô, Káou Kabecile Xangô, Saravanos Pai Xangô, Káou Kabecile Xangô, Káabecile Xangô, Káabecile Xangô, Káabecile Xangô, Káabecile Xangô, Káabecile Xangô, Káabecile Xangô. Apoie, apoie o meu bem direitinho com você, tá? Do alto da sua pedreira Água minou Formou-se em cachoeira Onde seu filho se banhou Do alto da sua pedreira Do alto da sua pedreira Água minou Formou-se em cachoeira Onde seu filho se banhou Meu pai Xangô Da sua pedreira O seu filho se banhou em louvação A Xangô Ele cantou com alegria Cantou com fé e devoção Ele cantou com seu pai lá na pedreira Com inspiração Ele cantou com seu pai lá na pedreira Com inspiração Káô, Káô Meu pai Xangô Salve o grande rei Xangô Salve o grande rei Xangô Salve o grande rei Xangô